Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, tenho muito assunto no vídeo de hoje, vou passar rapidamente pra vocês explicadinho, então fica até o final do vídeo, deixa aquele joinha sem mais enrolações, deixou aquele joinha aí pra gente, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje que é o seguinte, Auxílio Brasil consignado já tem data pra ser liberado, tá? Eu vou passar aqui pra vocês também as condições do consignado, eu vou explicar pra vocês o que é que está acontecendo, novo calendário dos 600 reais que deve ser antecipado em agosto, eu vou explicar pra você se vai e se não for o porquê que não vai, em quais situações, então fique, vai ser o vídeo mais completo que você vai ter sobre o Auxílio Brasil, tudo que você precisa saber hoje. Responda uma coisa aqui pra mim rapidinho, olha só, se as eleições fossem hoje, principalmente agora com esse pacotão de benefícios aí que foi liberado, você votaria em Bolsonaro? Ou não? Ou você votaria em Lula? Ou não? Ou você votaria em Ciro Gomes e daria uma chance pra terceira via? Por fim, você votaria em André Janones também, que é uma via, se for outro candidato, o seu também você pode colocar, eu coloquei aqui os principais que giram em torno, principalmente dos benefícios sociais, que é o que a gente trata aí, ajuda a gente nessa enquete, porque ajuda a gente também a trazer benefícios específicos pra vocês que esses candidatos estão prometendo ou fazendo, certo? Deixa aí nos comentários, sem mais enrolações, vamos ao vídeo de hoje. Com relação ao consignado, pessoal, é o seguinte, o prazo pra que o presidente Jair Bolsonaro sancione a lei vai até o dia 3 de agosto, então ele tem até essa data pra fazer a regulamentação. E não é simples, em nota, a pasta da Cidadania, Ministério da Cidadania informou que está trabalhando na criação dessas regras, a regulamentação do crédito consignado para os beneficiários do programa Auxílio Brasil está em fase de construção. O instrumento vai tratar da margem de desconto em folha, da taxa de juros, entre outras questões operacionais. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que está trabalhando na criação dessas regras, e eu vou mostrar pra você como é importante essa regra ou essas regras que eles estão criando. Abre aspas, a regulamentação do crédito consignado para beneficiários do programa Auxílio Brasil está em fase de construção. O instrumento vai tratar da margem de desconto em folha, que a gente já sabe que vai ser 40, da taxa de juros e também de outras questões operacionais, disse em nota. Olha o que eu vou falar aqui pra vocês, eles estão discutindo isso e esse é o momento da gente falar muito, muito, muito sobre isso. Porque já tem um assédio gigantesco em cima de vocês que recebem o Auxílio Brasil ou o BPC. E é um absurdo, pessoal. Cobrando 98% de juros ao ano, às vezes eles vão te oferecer um empréstimo que realmente vai ser o fim da picada pra você. Olha essa matéria aqui também, empréstimo consignado pra quem recebe Auxílio Brasil é um absurdo que só favorece aos bancos. A gente sempre diz aqui, o banco nunca perde, o banco sempre ganha. Então preste atenção, pela nova lei, quem recebe Auxílio Brasil vai poder pedir um empréstimo de até 40% do valor do benefício. E a medida também aumentou o limite do consignado pra maioria dos trabalhadores do setor privado, servidores públicos, militares e para aposentados. Matéria de hoje é isso, tá? Preste atenção, que absurdo. O UOL simulou as condições de empréstimo pra quem recebe 400 reais. Ah, mas eu vou receber 600. Sim, o 600 é temporário, 400 é fixo, então é permanente. Então o empréstimo vai ser em cima de 400 reais. Quanto que eu vou poder comprometer 160 reais, que equivale aos 40% de 400 reais, é a fatia máxima permitida. Pode pegar menos? Pode pegar menos. Mas as pessoas, provavelmente, em sua maioria, vão pegar o limite que é 160 reais. Presta atenção, o empréstimo daria mais ou menos 2.034 reais pra você. Você vai poder pagar em 24 parcelas de 160 reais. É o que os bancos já estão preparando, tá? Por isso, muito importante esse tempo que o governo tá tendo pra regulamentar. Precisa botar um freio nesses bancos. Pagamento em 24 vezes de 160. Se coloque aí na situação. Valor total pago, 3.840. Veja só, você pegou 2.034 e tá pagando 3.840. Em apenas 24 meses de diferença. Total só de juros, 1.804 reais. Taxa de juros mensal, 5.85 por mês. Ah, Fernando, eu acho barato. 5% ao mês? Quase 6% ao mês? Taxa de juros anual? Se você for somar aqui, vai dar 98% ao ano. Isso é pouco? Depende, né? Eu vou mostrar aqui pra você. Olha só. Os juros cobrados estão tão acima, mas tão acima dos oferecidos pelos bancos no país que chamam a atenção. Em média, os juros dos consignados no Brasil para pessoas físicas eram em torno de 1.74 ao mês. Isso dá uma diferença brutal no valor, pessoal. Não acha que é pouco, não. Ele coloca ali o mensal pra você e você acha que aí é o máximo, né? Ah, é pouquinho, 1% ao mês, 5% ao mês. Não é. No montante, dá uma diferença brutal. Olha só. Comparando. Juros médios do consignado para uma pessoa física. 1.74 ao mês. Uma pessoa física que tenha aí um emprego. Juros médios do consignado para funcionário público. 1.56 ao mês. Juros médios do consignado para aposentados e pensionistas do INSS. 1.87 ao mês. Juros médios do consignado para o trabalhador do setor privado. 2.61% ao mês. E os juros cobrados que os bancos querem agora para os beneficiários do Auxílio Brasil. 5.85% ao mês. Um completo absurdo. Chegando, às vezes, 4 vezes mais do que o menor aqui que a gente tem, que são os consignados para funcionário público. Por que isso? Por que tirar mais de quem tem menos? Ah, o banco vai alegar que é um risco maior. Não, o governo está dando aí um prazo de 24 meses para a pessoa, mesmo que ela queira ir e ela para de cumprir as regras para receber o benefício, ela vai ficar recebendo por 24 meses. Então, não tem risco do banco para ofertar uma taxa de juros tão alta para vocês. Então, espalhem esse vídeo, por favor. Esse é só o primeiro assunto. Espalhem esse vídeo porque é uma vergonha. O governo está tratando agora dessa situação. Por isso que não saiu ainda. Tem até dia 3 de agosto. E a lei, até o momento, não prevê o limite para juros. No texto da medida provisória, não há um limite de juros a ser cobrado pelas instituições. E isso vai sair nessa regulamentação do governo. Por isso que tem que fazer um Aue, tem que espalhar esse vídeo, fazer esse vídeo chegar ao máximo onde ele puder chamar atenção e mostrar que as pessoas não estão cegas para isso, que não vão sair pegando empréstimos consignados, aí a torto e a direita, num valor desse. E olha só, por favor, já mais aqui uma dica para você. Só pegue se realmente você estiver precisando muito, muito, para pagar uma dívida diferente, que tenha um valor de juros maior, uma taxa de juros maior. Aí sim, um cheque especial, alguma coisa assim, um cartão de crédito que você esteja devendo, que você queira trocar por uma dívida menor. Se não, não faça empréstimo, pessoal. Não faça, porque o banco vai querer realmente esfolar com vocês. Desculpe o termo. Calendário de pagamento de R$ 600,00 será antecipado. O governo já disse que quer pagar na primeira quinzena o Auxílio Brasil agora. A gente tem sempre o pagamento começando na segunda quinzena do mês e agora o governo quer trazer para a primeira quinzena. E talvez, foi especulado em alguns jornais, em alguns meios eletrônicos, que seria já a partir do dia 9. É o seguinte, pessoal. Até agora não tem nada oficial. O oficial é a vontade do governo de fazer isso. O que vai ocorrer? Vai. Mas eu acredito que dos R$ 600,00 já para agosto não deva ocorrer. Porque é uma logística muito grande alterar pagamento. Não é só o governo falar. A gente já sabe que a caixa é problemática na operacionalização de pagamento. Sempre tem problema. O caixa tem, dá problema. Enfim, remodelar tudo isso em tão pouco tempo, eu acredito que não vai acontecer. E se acontecer, pode dar muito problema nos pagamentos. Então, creio eu que vai mudar, sim, talvez para setembro ou outubro. Mantido, então, o pagamento do calendário de agosto, que deve ser final do NIS 1, 18 de agosto, final do NIS 2, 19 de agosto, final do NIS 3, 22 de agosto. Preste atenção. Esse é o calendário oficial que está valendo. Se mudar e antecipar, sorte a sua, ótimo. Mas conte com o dinheiro nessa data que eu estou falando. Final do NIS 4, 23 de agosto. Final do NIS 5, 24 de agosto. Final do NIS 6, 25 de agosto. Final do NIS 7, 26 de agosto. Final do NIS 8, 29 de agosto. Final do NIS 9, 30 de agosto. E final do NIS 0, 31 de agosto. Calendário de julho. Está fluindo normalmente, valor de R$ 400,00 ou mais, para quem recebe os outros benefícios do governo. Final do NIS 1, 18 de julho. Começou. Final do NIS 2, 19 de julho. Final do NIS 3, 20 de julho. Que é o que está sendo pago. Final do NIS 4, 21 de julho. Final do NIS 5, 22 de julho. Final do NIS 6, 25 de julho. Final do NIS 7, 26 de julho. Final do NIS 8, 27 de julho. Final do NIS 9, 28 de julho. Final do NIS 0, 29 de julho. Por fim, a pergunta que é feita em todos os vídeos. E eu estou respondendo em todos os vídeos. A filha do Auxílio Brasil vai ser zerada? Não vou me alongar aqui. É o seguinte. O que diz o texto da lei aqui, que foi promulgada, da PEC. As famílias elegíveis na data da promulgação vão sim entrar no Auxílio Brasil. Porém, tem um limite de R$ 26 bilhões aqui para o governo gastar. Se esse limite for suficiente para colocar todo mundo para dentro, beleza. Isso ainda não foi feito, né? Não foi feito esse cálculo se será suficiente. Porque existem pessoas que saem, que pedem para sair. Outras entram no lugar. Então, tem que ver se essa conta fecha. O governo tem um limite de R$ 26 bilhões. Muita gente vai entrar? Muita gente que está na fila vai entrar. Se vai zerar, a gente só vai saber se esses R$ 26 bilhões forem suficientes. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Peço que vocês compartilhem o máximo que puderem. Principalmente a questão do empréstimo consignado, a situação que está. Não pegue empréstimo consignado, a não ser que você precise muito. Converse isso com as pessoas que estão ao redor de vocês. Compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês estão aí. E se você ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário dos vídeos que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo.